Adolescente Adolescente Esse perfeição gigante Não me pare Eu me viro Página em branco Estamos escrevendo Como os segredos Do crescimento Voa de tempo Explosões sem aviso Futuro incerto Esperança em movimento A alma que vai lá Cheia de sentimentos Vamos ao resgate De nossos desejos Pessoas que crescem Caminhos diferentes Tudo ao seu tempo Somos adolescentes Adolescente É um bicho diferente Adolescente Eu chego perto do que morte Adolescente Esse perfeição gigante Não me pare Eu me viro Protagonistas Nos buscamos em espelhos Nos buscamos em espelhos Da nossa vida Somos os donos Equilibristas Na corda Bamba dos sonhos Com ou sem rede Adolescente Adolescente É um bicho diferente Adolescente Não chego perto do que morte Não chego perto do que morte Não chego perto do que morte Adolescente Dizem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo